E aí galerinha das redes sociais, estamos aqui com vocês mais uma vez Hoje para trazer aí um vídeo pedido aí por vários inscritos que era de como trocar a sua skin no Minecraft PE no Bluestacks Ou seja, aquele velho nosso Minecraft do nosso telefone que jogamos no computador porque nosso computador não suporta o Minecraft de computador realmente Antes de nós mandarmos aqui uns salves, são poucos hoje porque na verdade eu pedi sempre para comentar os salves nos últimos vídeos postados Porque fica mais fácil de mandar do que sair procurando em todos os vídeos a galerinha em pedir o salve Então para vocês que eu sei que pediram salve nos vídeos anteriores, eu comentei lá que marcassem lá um salve no último vídeo, beleza? Só para ficar mais organizadozinho aqui e mandar um salve para vocês Então aqui ó, Matheus Augusto pediu para mandar um salve, então mandando um salve para ele Zé Cascudo Gamer pediu para mandar um salve também, então mandando um salve para ele, beleza? Só vou ficar com esses dois salves hoje porque o regente dos salves estão em vários outros vídeos Então se possível galerinha, se quiserem realmente também pedir o salve aí, eu peço que comentem no último vídeo, beleza? Porque é muito importante, fica muito mais fácil mandar o salve, beleza? E lembrando também que assim que chegar nos meus, nos 3 mil inscritos aqui do canal, vou fazer um vídeo especial dos 3 mil inscritos E vou também estar sorteando uma camisa do InfoFutebolClub que já está sendo produzida Fazendo aqui arte já no computador e só, falta estampa ela E uma conta também de... Eita... E uma conta também de Minecraft, beleza? Então é isso Para quem já é acostumado com os meus vídeos de BlueStacks, sabe muito bem que eu sempre gosto de pegar os meus arquivos para utilizar no BlueStacks Utilizando o programa ESFile, que é o que nós vamos utilizar hoje também A princípio você precisa ter a sua skin na sua parte de documentos do seu contador, beleza? No meu caso aqui, ó Então é você põe o nome que quiser, o meu ficou com o nome Charme porque eu estava fazendo outras coisas com ele Eita, ele foi da Lutz O meu não está com o nome Charme, mas é porque eu estava utilizando ele em outras coisas, então foi necessário ele estar com esse nome, beleza? Aí você deixa a sua skin na sua parte de documentos, beleza? Isso já é o primeiro passo Então beleza Sui skin já está lá em documentos Então nós vamos abrir o ESFile Explorer E vamos... Deixa eu voltar aqui Vamos aqui na parte de SD Card Vamos aqui na parte de Windows, essa partinha aqui de baixo, ó Aqui Vamos em documentos E vamos atrás do arquivo que nós copiamos para a parte de documentos Assim caso a sua skin com o nome que vocês tinham colocado, não importa o nome, não importa o nome, não importa que seja a skin lá, beleza? Prontinho, carregado aqui, vamos só descer atrás do nosso arquivo Prontinho, achado o nosso arquivo, vamos clicar e segurar com o mouse do lado esquerdo Vamos clicar em copiar E vamos voltar E aqui dentro dessa pasta nós já podemos voltar aqui na pasta de picture, beleza? Lembrando, essa parte de picture vai estar no SD Card Picture, beleza? Então abre Pode colar lá A minha já está aqui, então eu vou só substituir mesmo Só sobre escrever, não faz mal Pronto, beleza Copiado E agora, o que vamos fazer para trocar a skin no nosso Minecraft Vamos abrir o jogo Se eu lembro, ele já está aberto aqui, então a gente só vem aqui Pronto, já está aberto aqui, ó Lembrando também que eu estou com o Build 7 aqui Pelo BlueStacks, beleza? Vou deixar o link na descrição do vídeo também Para download O arquivo aqui do Minecraft Build 7, beleza? Tanto vai funcionar no seu smartphone Quanto vai funcionar no seu BlueStacks, beleza? Eu vou deixar todos os links Sem erro de análise, ok? Pronto, agora é só vir aqui na parte de skins Vamos clicar em personalizado Vamos abrir para uma galeria mesmo Porque a nossa imagem automaticamente já vai instalada a nossa skin Vamos clicar nela Esse menu que fica aparecendo aqui é o menu de instruções Do teclado que eu configurei aqui no Minecraft, beleza? Então vamos E pronto Marcado como Steve mesmo E ok É só voltar Jogar Também eu tinha outros vídeos para trazer aí Não eram todos sobre Minecraft Eram três vídeos sobre como instalar stockrooms personalizados em três telefones diferentes Deu um bug aqui no meu computador e acabei perdendo os arquivos, infelizmente Ou seja, eu vou ter que arrumar de novo os telefones para gravar os vídeos novamente Isso ficou chato pra caramba E pronto Mudando nossa visão aqui Podemos ver que a mídia foi alterada com sucesso, beleza? E é isso aí galera Esse foi o vídeo que eu quis trazer para vocês hoje Espero que vocês tenham gostado Principalmente quem pediu para trazer Curtam, comentem e compartilhem Isso ajuda bastante o canal E é isso aí galerinha Infofutebol Clube O time da informática É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Tchau.